Proposta de alteração, Hira Cne aprova e a discussão faz especialidade de Balorão da Rua, terça-feira, semana 9. Proposta de alteração, deputado, quinta legislatura, aprova uma canessa número RONU-RESINTOLO no RONU-RESINHAT. Mudança de orçamentos e dotação, tudo o governo, reserva, contizência, tocando o RONU-RESINTOLO-RESINH, a sairiam atos e da RECIM do Ministério da Educação, ou de ralo pagamento do projeto de reabilitação da escola e do município, inclui cobre custo do professor Cira, na formação, no copia documentos roto. Proponente da proposta de alteração, deputado da bancada Fretilin, Josefa Álvares Pereira, argumenta a proposta de referência pertinente a Tebas, no governo, labelia dívidas de Pepec. É a construção de nove escolas, nove edifícios de CIRNH, CIRNH, construção de roto, liuta, antio, tempo de garantia de qualidade. Então, cabe agora para o governo, atuar e atuar o projeto CIRNH. E as dívidas, o Estado, labelia dívidas para a Belequicuã, e também para a Belequicuã, para a Belequicuã, e também para a Belequicuã, e para a Belequicuã, dívidas voltadas para o Estado. Atamba Assunto, ministro da Educação e Juventude no Desporto, Armindo Maia, relata pagamento e retenção por cento-se no LUNE. Precisa, realiza a DUNE, no LUNE Labela, aumenta dívidas para a Orçamento do Estado, Tinaria e Hungrua. Ruanora Simida. Enquanto o vice-ministro de Finanças, Sara Lomabrita, Xatetan, pagamento e retenção por cento-se no LUNE, Tirolós prevê e a preparação proposta ao Ministério União. Lá, o seu atifalho se reserva a contizência, tambahalo a redução macaz e a fundo contizência. Se dificulta o governo, banheira e a necessidade urgente durante Fulangrua Bawain. Bem, a obra e a retenção, Tirolós tem que incluir a preparação e o orçamento. Portanto, a minha solução, a minha recomendação, para que o Toto acompanha ela, se carica e tem reserva de contigência de rumo montante, muito reduzido. O governo, pela dificuldade, quando ia na cidade de Roma, ia dentro destes dois meses. Mas que no LUNE proposta a alteração número, Ruanora Simtolo, Ruanora Simratne, passa votos a favor, Ruanora Simrua, contra zero na abstenção, Ruanora Simida. Além da linha, nós propostos a alteração do LUNE, o seu deputado, se ira para o Ministério Saudíneo, mas ela consegue a aprovação no Retiro Ricas, o seu deputado, a proponente Albina de Souza. Tambahou, o governo compromete, ato responde-lhe o seu fundo COVID-19. Fátima Pereira, Zayma dos Santos, de Imen. Fátima Pereira, Zayma dos Santos, de Imen.